Música Nós estamos bem na entrada do complexo de piscicultura Peixes da Amazônia aqui na BR-364, sentido Porto Velho. Por aqui o Igarapé. João Vitor transbordou com essa chuva que caiu sobre o estado e a situação é essa, tocando para essa área. Eu vou conversar com os moradores, o seu Luiz Moreira, que vai explicar para a gente o principal motivo por que isso aconteceu com vocês. Essa situação não existia. Depois que eles fizeram piscicultura, ela não suporta a água que o Igarapé escoa. Por isso, está essa parte aqui. Encheu tudo de água, inundou tudo lá para trás, as casas, todas as peças nossas, e aqui, cavando com... A água atingiu os tanques da parte da frente do complexo. A suspeita é que peixes tenham fugido com a inundação. A cidade que foi alagada, que também está cheio, e nós estamos fazendo justamente essa vistoria para entender como poder ajudar da melhor forma possível. Diante desses fatos, especialistas não descartam uma inundação em 2018. A gente tem que ver com a inundação. 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 Obrigado.